Música Bom pessoal, hoje vamos ver como implementar nosso grafo em linguagem C Na última aula a gente viu que a gente ia trabalhar com um tag, então hoje vamos definir a tag grafo Dois arquivos, grafo.h, onde vamos criar só o nosso tipo para ser usado na aplicação principal na forma de ponteiro Tipo grafo principal, grafo asterisco gr, por exemplo No arquivo grafo.c a gente vai definir realmente como é que é esse grafo, então a gente vai trabalhar com lista de adjacência Uma lista simplificada, então aqui eu estou criando o meu struct grafo, eu vou ter uma informação se ele é ponderado ou não O número de vértices que ele tem, então na hora que eu criar eu preciso definir que esse grafo vai ter 50 vértices Isso não vai poder ser modificado, por questões de simplificação Grau máximo que eu vou ter para cada vértice, ou seja, eu criei o meu grafo, cada vértice pode ter no máximo 20 ligações, 20 arestas Então eu estou limitando a representação por uma lista de adjacência mas uma lista estática, ela vai ter esse tamanho máximo Estou criando aqui um íntice asterisco arestas que eu vou guardar as minhas conexões, então vai ser uma matriz que eu vou colocar dinamicamente Dois ponteiros aqui, então as linhas vão representar os meus vértices e cada... A primeira linha representa os vértices e aí dentro de cada linha representa quantas conexões ele tem, uma outra matriz aqui, peso, caso eu queira trabalhar com um grafo ponderado E um íntice asterisco grau aqui que vai ser o meu vetor de grau, ou seja, eu sei que grau max é quantas arestas eu posso ter para um vértice E aqui está a minha lista de arestas, e aqui eu vou definir para cada vértice quantas arestas ele já possui Se a gente pensar lá na parte de listas, é como se você tivesse aquele campo quantidade, ou seja, você tem um vetor de um tamanho max E o quantidade que diz quantos já foram inseridos para a próxima posição vaga para eu inserir uma nova aresta Ok, então vamos ver como criar esse grafo Então criando um grafo eu vou definir essa função aqui, cria grafo, que é um grafo Agora eu vou passar o meu número de vértices, o grau máximo que cada vértice pode ter, e se vai ser um grafo ponderado ou não Então a chamada dessa função seria alguma coisa assim, estou criando um grafo com 10 vértices Ele pode ter até 7 arestas ligando cada vértice, e ele não é ponderado, ok? Então vou implementar isso daqui, então a função começa alocando a minha estrutura gráfica, dentro de um novo ponteiro Se isso não houve erro na criação, nessa alocação, eu estou pegando os parâmetros, então número de vértices guardando na minha estrutura Grau máximo guardando, se é ponderado, eu fiz apenas uma verificação aqui para garantir que o valor é sempre 0 e 1, então guardando uma informação do tipo verdadeiro ou falso E aqui eu estou criando meu vetor de grau, então número de vértices, size of int Estou usando a função caloc porque estou entrando zerado, ou seja, inicialmente cada vértice tem grau 0, ou seja, nenhuma aresta Aqui eu estou criando a matriz de arestas, então um aloc, alocando número de vértices, gente asterisco E aí para cada vértice eu estou criando o grau máximo dele, ou seja, quantas arestas ele vai poder ter Então o que eu fiz? Criei um vetor, e aí para cada vetor eu criei um novo vetor Então eu tenho como se fosse uma lista de adjacências realmente Perceba só que eu tirei as verificações se deu certo ou não a alocação, para economizar espaço Se o meu grafo for ponderado, eu estou fazendo a mesma coisa para a matriz de peso, então estou criando uma outra matriz Uma outra lista de adjacência, por assim dizer, onde cada posição vai armazenar o peso Então aqui eu armazeno, estou conectado ao vértice 5, aqui eu armazeno o peso, o peso é 10 por exemplo, se existir essa informação Por fim, retorno do grafo criado, então eu tenho um esquema de matriz ali dentro, que vai ser a minha lista de adjacência Assim que eu criei o meu grafo, vou liberar esse grafo, então beleza, eu criei o grafo aqui, eu quero liberar ele, então só tenho que passar a informação do grafo para poder liberar ele Como é que eu faço isso? Basicamente é liberar as estruturas que eu coloquei, então tudo que foi feito uma lock, caloc no código de criação Eu tenho que liberar aqui, então estou liberando a minha matriz de arestas, ou seja, cada uma daquelas listas que eu criei aqui, eu elimino ela Por fim, eu elimino o vetor dos vértices, se for ponderado, a mesma coisa, elimina essa lista de adjacência e elimina o vetor de vértices Elimina o vetor de grau e elimina aquela primeira alocação da estrutura do grafo, então é bem simples a maneira como você libera Simplesmente tirar a memória que estava associada àquelas estruturas internas, bom, criei o grafo, destrui o grafo Se eu criei o grafo eu quero agora fazer o que? Inserir uma aresta, então beleza, eu criei um grafo e quero dentro desse grafo Eu quero colocar uma aresta ligando o vértice 0 ao vértice 1, então origem e destino, estou informando se isso é um dígrafo ou não, ou seja, se tem orientação Ou não das arestas, então aqui não é um dígrafo, ou seja, se eu conectar esse vértice para esse, ele conecta 1 a origem ao destino e o destino a origem Se eu disser que ele é dígrafo, então ele só cria uma conexão só da origem para o destino e um peso, o peso é 0, ele vai verificar se ele usa essa informação dentro da função Então, como é que fica? Bom, primeiro eu tenho que verificar se o meu grafo é válido ou não, não é válido e retorna 0 Tenho que verificar se a origem e se o destino são vértices válidos, ou seja, eu tenho um vetor, então não pode ser menor que 0 E não pode ser maior que o meu número de vértices, então verifico se esse vértice existe dentro do meu grafo, eu não posso criar um grafo com 50 vértices Não posso tentar ligar um vértice 100 ou 200, não posso, então estou fazendo só uma verificação Ok, sei que a origem e destino existe e que o grafo existe, então vou fazer o que? Arestas de origem, a linha origem, ou seja, o vértice inicial Eu vou acrescentar o destino aqui no grau máximo, o destino vai ser colocado na posição da matriz, ou seja, está aqui Vou colocar nessa posição aqui, que é definida pelo meu vetor de graus, o vértice destino Se for ponderado eu faço a mesma coisa para o peso, e no final eu somo mais 1 no grau desse vértice origem Só lembrando a questão da lista estática, você tem uma lista estática? Então o que você tem na verdade? Aquele vetor e um campo quantidade Que te diz aonde está vago na lista para você inserir, então vamos lembrar que grau começa com 0, ou seja, eu tenho 0 arestas na minha lista Então o que eu faço? Eu coloquei na posição 0 e depois coloquei mais 1, então ele aponta para a posição 1 Porque tem um elemento na posição 0, se eu aponto para a posição 2 é porque eu tenho elementos na posição 0 e 1 Então é por isso que eu coloco na promosição do grau e depois eu incremento o grau Faltou lidar com a informação se ele é dígrafo ou não, ou seja, se ele não for dígrafo, igual a 0, o que eu tenho que fazer? Se A liga B, então se o vértice A está ligando o vértice B, o vértice B tem que ligar o vértice A Então eu chamo a função inserir a aresta passando destino e origem agora, e não mais origem e destino Simplesmente chamo a função de novo recursivamente, mas passando a ordem inversa dos parâmetros E agora eu digo que isso é dígrafo 1, porque eu não quero que isso fique recursivamente sendo executado Eu quero executar apenas mais uma vez, ou seja, se antes eu criei de origem para destino e chamei destino para origem Quando eu chamar destino para origem eu não faço mais nada, eu simplesmente insiro aquela aresta e termino E por fim retornar 1 para dizer que ele é outro cifério na inserção, então é bastante simples inserir uma aresta Por fim a gente tem o que? A remoção de uma aresta, então eu inseri uma aresta, inseri outra, eu quero remover uma aresta agora Aresta ligando o vértice 0, 1 e informando de novo se é dígrafo, se for dígrafo tem que remover de 0 para 1 e de 1 para 0 Se não for dígrafo, então começa a mesma coisa, verificar se o grafo é válido, verificar se origem e destino existem Se são vértices válidos, tenho que procurar minha aresta, então eu vou procurar dentro da quantidade de arestas que eu tenho naquele vértice origem Se existe na posição i, se a iésima aresta dele é igual destino, enquanto for diferente eu vou avançando as minhas arestas Se em algum momento eu sair do meu laço e i for igual ao grau, essa aresta não existe, retorna 0, parei por aqui Se eu não executei esse return, então realmente a aresta existia, o que eu faço? Eu diminuo a quantidade de graus do meu vértice origem, ou seja, estou eliminando uma aresta dele, se ele tinha grau 5, tinha 5 arestas, diminui 1, 4 arestas E na posição i, eu estou colocando a ultima aresta, isso é uma otimização na ideia de remoção, ao invés de você pegar Eu quero remover o primeiro elemento aqui, mas eu tenho mais 3 elementos na minha lista, ao invés de eu remover o x e deslocar todo mundo em uma posição para trás O que eu faço? Eu removo o x, pego o ultimo elemento e jogo para cá, então eu não tenho que ficar deslocando um monte de elementos, eu desloco apenas 1 É isso que foi feito aqui, pegou o elemento da ultima posição e colocou na posição i, se for ponderado eu tenho a matriz de pesos, faço a mesma coisa E por fim eu verifico se o grafo é um dígrafo, não é dígrafo, então eu tenho aresta conectando de A para B, de B para A, chamo a função remove aresta Invertendo destino e origem e dizendo que agora ele é um dígrafo, para executar isso aí apenas mais uma vez e não ficar preso no loop da recursão Então é um pouco mais trabalhoso a etapa de você remover porque você tem essa busca pela aresta, não tem mais que nem na inserção acesso direto, preciso procurar quem vai ser removido Tudo bem? Bom pessoal, criação do grafo era isso, na próxima aula a gente vai ver um pouco de busca, são algumas tarefas importantes em grafos, até lá